Fala pessoas, eu sou o Polonha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Protocolo e hoje a gente vai estar vendo a história e a análise completa da HQ Hello Lone Wolf. Hello Lone Wolf foi lançada em 4 diferentes edições, somando um total de mais ou menos umas 90 páginas. Tecnicamente uma HQ bem curtinha, tendo todas as edições lançadas no primeiro semestre de 2019. Hello Lone Wolf se passa no final de 2553, depois dos eventos de Halo Mortal Dictata e Halo Last Light. E também tem alguns elementos de introdução do Halo Outpost Discovery. Antes de começar, eu gostaria de destacar dois pontos importantes sobre essa HQ. A primeira é que, diferentemente de grande parte das HQs do universo de Halo, Lone Wolf é feito com uma paleta de cores muito mais colorida e contrastante, dando um ar mais vívido a todas as cenas, ao contrário das outras HQs, que fazem com que o clima pareça um pouco mais ameaçador e sombrio. Isso acabou por dividir um pouco o gosto e muitas pessoas não gostaram da novidade. O segundo aspecto é que Hello Lone Wolf introduziu uma grande novidade para o universo expandido de Halo, a escritora Annie Tolley. Como Hello Lone Wolf é uma HQ que retrata a jornada solo de Linda 058, ninguém melhor para retransmitir as emoções e as situações do que propriamente uma mulher. Isso foi um baita acerto, isso porque dá pra dizer que Annie Tolley tem uma boa experiência em contar boas histórias em trabalhos anteriormente vistos. E por falar em história, vamos pra ela. A história de Hello Lone Wolf começa com o Linda 058 treinando com sua equipe em jogos de simulação de guerra. Se você jogou Halo 5, você sabe exatamente quem ela é, até que sua presença é requisitada por uma superior. Indo até lá pra ver o que ela queria, a superior que não sabemos o nome ou mesmo quem é, explica para a Linda que um ex-cientista da ONI chamado Dr. Shenbex, que havia há um tempo atrás tentado roubar dados classificados do NSC e desertado, havia emitido um sinal de socorro do planeta chamado Septon 3. O problema é que aquele doutor já tinha sido dado como morto durante os eventos da queda de Reach, e ainda por cima a transmissão de socorro estava encriptografada com os sinais do Covenant, o que poderia claramente indicar ser tudo uma armadilha. De qualquer forma, a superior diz que ele ainda terá que ir até lá pra dar uma olhada na transmissão, e se realmente se tratasse do Dr. Shen, matar ele, já que ele representava um claro perigo caso deixasse as informações que ele continha caírem em mãos erradas. A superior também diz que nessa missão, Linda não iria acompanhada de sua equipe. Pra ser mais exato, ela iria com apenas uma IA de nome Atos. A comandante não deixa exatamente claro o porquê disso, mas a Esparta obedece e ela e Atos partem o quanto antes. Os dois voam para um planeta em um Prowler, planeta esse que só pra constar ainda era controlado pelo Covenant. Enfim, eles chegam ao planeta, e ao sair da nave, Linda encontra o cadáver de um soldado da UNSC recentemente morto. Ela então se abriga durante a noite pra esperar o dia clarear e ver se alguém vinha em busca dele. Atos informa a Linda de que as comunicações ainda estão sendo bloqueadas pelo Covenant, e que eles estariam por conta nessa missão. Na manhã seguinte, como previsto por Linda, duas colunas humanas vêm recuperar seu companheiro morto. Seus nomes são respectivamente Shen e Hala. Só cuidado pra não confundir o nome da coluna Shen com o do Dr. Shen, tá? Pra evitar confusão, eu também vou chamar ele de Dr. Bax, que é mais fácil. E enquanto elas vêm resgatar esse companheiro morto, elas são atacadas por três Jekylls do Covenant. Linda secretamente mata dois deles pra não revelar sua posição, e deixa o último dos Jekylls para as duas colunas matarem com uma faca. Depois do susto, ambas recolhem o cadáver do soldado Martel, que era o nome do soldado morto, e vão caminhando de volta de onde elas vieram. Com isso, acabam sem saber guiando Linda até o acampamento dos sobreviventes, onde por sorte o Dr. Bax estava. Até aí, a missão parecia positiva, e Linda prossegue com o plano de executar o Dr. Bax e extrair os sobreviventes daquele assentamento. Linda, ainda na espreita, observa que o Dr. Bax se comporta de uma maneira um pouco peculiar, dando uns discursos empolgantes sobre permanecer junto no planeta e tudo mais. Ou seja, ele atuava como se fosse um líder daquele assentamento. Já Atos, a essa altura, não parava de falar pra Esparta abater o Dr. Bax o quanto antes, mas ela decide esperar investigar melhor o que estava realmente acontecendo. Ao escutar as conversas, ela descobre que aquele assentamento, na real, acreditava ser os últimos restos da humanidade. Isso porque eles eram sobreviventes dos eventos da queda de Reach e tinham fugido para a Septon 3 em uma nave. Nave essa que se chamava Promise of Dawn. E até onde se sabe, ela não conseguia sair do planeta depois de um pouso forçado. Linda também descobre que as pessoas daquele assentamento acreditavam que o NSC havia abandonado eles, já que não sabiam qual rumo que a guerra humana do Covenant tinha levado. Ou seja, achavam que a humanidade tinha perdido a batalha. Até aí as coisas não parecem se encaixar muito, ainda mais se for pensar naquele humano morto um dia antes. Antes que Linda possa fazer qualquer coisa, o acampamento é atacado por forças do Covenant. Linda no susto acaba contra-atacando e revelando sua posição para todos os sobreviventes que se protegiam. Após o contra-ataque bem sucedido, todos se impressionam com a Spartan lá. E ela é duramente criticada do porquê que o NSC estava lá naquele planeta. Linda então explica a todos quem era e como a guerra como eles haviam conhecido tinha acabado e como que o Covenant foi expulso. Todos festejam pela boa notícia, menos uma pessoa, que era o Dr. Bex, que não parecia muito feliz com a novidade. A conversa então é interrompida por um segurança do acampamento que vem avisar que avistou um Grunt sobrevivente no perímetro norte fugindo e que se ele escapasse poderia alertar as forças do Covenant naquela região. Com a integridade da missão comprometida, Linda então resolve perseguir e dar um fim ao Grunt antes de que mais forças do Covenant atacassem o acampamento. Isso porque embora a missão fosse apenas matar o Dr. Bex, Linda também queria garantir que todos os sobreviventes saíssem ilesos do planeta. Depois de perseguir ele por um bom tempo, ela consegue finalmente eliminar o Grunt. O mais legal da leitura é que durante toda a ação, a gente vê flashbacks da Linda em sua infância pré-espartana, que até o momento não parece ter muito significado, dando meio que um ar de mistério bem intrigante durante a leitura. Enfim, ao retornar para o acampamento, Linda tenta fazer um esforço para convencer os sobreviventes do acampamento a saírem dali em sua própria nave. Mas, incrivelmente, ninguém aceita sua oferta. Eles decidem esperar o Dr. Bex tentar tirar todo mundo de lá com sua nave. Isso talvez fosse devido ao fato de eles não gostarem muito da Sparta e da UNSC. Aí realmente complicou a situação, né? Logicamente, a Linda não podia obrigar todo mundo a sair do planeta à força, e muito menos matar o Dr. Bex explicitamente, porque daí de uma vez por toda ferrava a missão e ninguém saía dali. Visto isso, ela resolve pensar melhor no que fazer. Enquanto isso, o Dr. Bex estava reparando que, segundo eles, era uma unidade de navegação. A última peça que faltava para uma nave que eles mesmos construíram levantar voo e fugir do planeta. Mas que ainda não estava pronta, ele tinha trabalho para fazer. Ainda para piorar, os comandantes das forças do Covenant naquela região já sabiam da presença da Sparta lá. O que, na verdade, eles estavam fazendo é estrear recursos daquele planeta para uma ordem chamada Mando de Data. E que, para manter as operações deles em segredo, eles planejavam atacar o assentamento dos sobreviventes. Voltando então para o assentamento, Atos entra no sistema de comunicações do computador do Dr. Bex, enquanto Linda é escoltada pela Shen por ordens do Dr. para ver a tal nave da Sparta e comprovar que a história dela era verdadeira. Linda, logicamente, leva a Shen até lá para verificar. Durante o caminho, Linda questiona algumas coisas para a Shen, mas ela prefere ficar quieta. Até que, em determinado ponto da conversa, Linda fala o nome de Hala e o silêncio é imediatamente quebrado, pela surpresa de como a Sparta sabia o nome dela. Linda então conta a verdade de que seguiu o trajeto delas e, ironicamente, questionam o quão estranho era a Shen saber exatamente onde estava o cadáver do soldado Martel. Impressada contra a parede, Shen revela que, na verdade, era ela e Martel que foram juntos enviar o pedido de socorro para o NSC, pois somente o Martel não ia conseguir fazer isso. Logo após isso, o Covenant teria interceptado e chegou de surpresa e abriu fogo contra eles, e que ela, ao contrário de Martel, teve a sorte de se salvar e fugir de volta para o acampamento. Ela diz que fez tudo isso em segredo porque acreditava que o Dr. Bax estava manipulando todos a ficar no assentamento à força, porque, segundo ela, quem fosse contra ele desapareceria misteriosamente. Nisso, Shen e Linda chegam ao Prowler e encontram ele em chama, então elas vêm e ralam com o lança-chamas destruindo o transporte de Linda, segundo ela, para provar para o Dr. Bax de que ela acreditava fielmente nele, ao contrário de Shen. Sem muita opção do que fazer, elas resolvem voltar para o acampamento. E ao chegar lá, Atos diz a Linda que os parâmetros da missão foram alterados. Isso porque Atos tinha detectado uma nova I.A., que havia sido dada como desaparecida junto com a Promise of Dawn, e que ela estava intacta. O que fazia daquela I.A. importante, era que somente ela e Cortana eram as únicas I.A.s que continham todos os registros complexos da história humana. Em resumo, ou eles pegavam a I.A. de volta, ou teriam que dar um jeito de destruir ela. Novamente, no mesmo caso do Dr. Bax, se as informações caíssem em mãos erradas, poderia dar um problemão, né? Visto isso, a missão acabou mudando de rumo novamente. E como a própria Linda diz, o Dr. Bax agora passaria de objetivo para um possível recurso da missão. Só para fazer uma observação, Linda nesse ponto já estava um pouco cabreira com a One, pelo fato de primeiramente colocar os sobreviventes como alternativa adicional para a missão principal, e agora, novamente demonstrando desprezo, ela questionou por que a I.A. é mais importante do que extraçando os sobreviventes daquela região do planeta. E por falar em crítica, Atos também critica constantemente Linda. Para ser mais exato, ele passou a história inteira enchendo o saco do porquê que ela não havia cumprido o objetivo principal de matar o Dr. Bax. Mas como eu já expliquei, Linda procurou fazer as coisas de um jeito diferente, de uma outra forma. Muitos daqueles flashbacks de que Linda estava tendo, pode-se dizer que também remitiu aos eventos que aconteceram durante a queda de Ritchie, e seu sofrimento ao perder de mão os espartanos, que naquela época, em 2553, ela sequer sabia que Tiff poderia estar vivo no final da guerra, dando uma ideia de que Linda estava muito mais disposta a salvar aquela gente do que completar propriamente a missão. Mas voltando para os acontecimentos, achei em conversa pessoalmente com o Dr. Bax, que estava preparando a suposta unidade de navegação deles. Desconfiada, ela tenta se aproximar da peça, mas ao pegar ela, o Dr. Bax interfere em ela e a empurra, dizendo que sabia que foi ela quem enviou o sinal de socorro, e acusando ela de ser uma traidora. Shen grita e faz um escândalo, dizendo que o Dr. estava mentindo sobre tudo, e tudo vira uma confusão só, acabando em um monte de gente apontando a arma uns para os outros. Rapidamente, Linda interfere e consegue desarmar todo mundo, e ela diz que se isso fosse verdade, ela mesma iria verificar. E para verificar essa história, ela iria juntamente com o Dr. Bax em busca da tal nave, da Promise of Dawn, e pôr um ponto final nessa história de uma vez por todas. Linda segue o caminho do Dr. Bax subindo a montanha cheia de neve, praticamente carregando ele para fazer com que a viagem fosse mais rápida. Afinal de contas, ela é uma super soldada, enquanto o Dr. era meramente um humano, né? Durante a ida até a nave, o Dr. Bax pergunta sobre Linda se ela realmente era uma humana, e se ela poderia ter capacidade de pensar por si só, e não só seguir ordens de seus comandantes. Demonstrando um claro desprezo do Dr. Bax pela UNCC. Isso acaba remetendo Linda a mais flashbacks de quando ela era pequena com sua mãe. Pouco antes deles chegarem na Promise of Dawn, o acampamento é atacado por força do Covenant, e os sobreviventes tentam se defender e defender a nave de fuga como podem. Ao chegar na Promise of Dawn, pouco antes de que Atos possa se comunicar com a tal IA, o Dr. Bax, surpreendentemente, acaba por trair a Spartan, fechando uma comporta no braço dela e ativando as defesas da nave. Que liberam algumas torretas que abrem fogo contra Linda. E é aí que a moção da HQ começa de verdade. O Dr. Bax então retira tanto a IA... Que eu esqueci de dizer, o nome da IA é Gabriela, tá? Então o Dr. Bax retira tanto a IA Gabriela quanto o Atos da Promise of Dawn e tenta fugir com eles. Enquanto isso, os sobreviventes do acampamento, sem muita opção de fuga, pretendem usar uma bomba pra explodir as forças do Covenant que estavam lá, pra proteger tanto a nave de fuga quanto eles mesmos. Mas nisso, Hala interfere dizendo que eles são traidores por não esperar o Dr. Bax durante o ataque, e aponta uma arma pra Shen. Ambas linhas de narração se cruzam nesse momento, e após intensas trocas de tiros, explosões e tudo mais, Linda já havia conseguido desarmar todas as torretas e consegue capturar o Dr. Bax e a IA Gabriela. Enfim, Shen barganha um pouco e consegue convencer com que Hala abaixa a arma. Linda nesse momento então fala pro Dr. Bax como que ela era hipócrita, por deixar o povo dele corvadamente pra trás quando eles não tinham abandonado ele. O qual ele poderia ter salvo muitas horas antes. Além disso, Atos também acusa de ser o próprio doutor que tá mantendo as comunicações bloqueadas do planeta com o NSC. Dr. Bax então vendo que seu plano tinha ido por água abaixo, ele confirma o que Atos disse e se diz arrependido do que que ele fez. E fala pra Linda dar uma chance pra ele, que ele pode ativar um módulo de autodestruição da Promise of Dawn e causar uma avalanche enquanto Linda vai resgatar os sobreviventes. Longe assim do acampamento e sem muita opção de escolha, Linda então acata a ideia da avalanche. Com um pequeno diferencial no plano. Já que o Dr. Bax não era confiável pra tarefa e pra garantir que ele realmente faria isso, ela dá um tiro no quadril dele e deixa ele lá dessangrando e incapacitado de fugir pra cumprir com o que ele disse. Ele se arrasta até a Promise of Dawn enquanto Linda se desloca rapidamente pro assentamento. O Dr. Bax avisa então por rádio onde que está a real unidade de navegação da nave, dentro de um compartimento da própria nave de fuga nova. Ele também confessa o que ele fez pros sobreviventes do acampamento e então detona o módulo de autodestruição da Promise of Dawn. A avalanche acontece e como previsto, soterra as forças do Covenant no local. E antes que possam soterrar os sobreviventes, Linda aparece pra resgatar todo mundo dentro da nave e com isso todos conseguem fugir do planeta em segurança. Uma das últimas cenas são de Atos dando a relatória da missão, dizendo até mesmo que ironicamente não tinha nenhuma reclamação sobre o desempenho da Sparda. É irônico porque ele passou a HQ inteira enchendo saca, né? Mas beleza. E também diz que ela cumpriu corretamente com todos os objetivos, incluindo o de resgatar a Ia Gabriela, que sequer era duvidosa da sua existência antes da missão. Por fim, a HQ se encerra com foco na Ia Gabriela, sendo mandado escoltado para o Utipos Discover na Terra, por dois Spartans, chamado Hazel e Owen, pra retransmitir todos os seus conhecimentos sobre Reach para os visitantes em uma exposição. E sim, cara, o Utipos Discover canonicamente existe no universo de Halo. E é aí que a HQ se encerra. Enfim, vamos para as minhas conclusões sobre essa HQ. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que Halo and Wolf me surpreendeu bastante. Mesmo eu que não sou lá um fã de HQ, né? Eu não curto muito esse estilo de leitura. Comparado a outras HQs que eu já tinha lido anteriormente, como por exemplo a Helljumper, eu super apoio esse visual mais vívido de cores. Realmente torna a leitura muito mais confortável. Então tá aí um ponto positivo que, na minha opinião, foi super válido. E como vocês puderam ver, foi um resumo bem resumido mesmo. Foi um resumo de uma HQ curta, né? É algo que não tem como preservar muito detalhe, né? Portanto, se você quiser ter uma experiência mais imersiva e rica em detalhes, eu recomendo fortemente essa leitura. Como eu já disse, a HQ é meio curta. Eu acho que eles apressaram muitas coisas e alguns detalhes que eles poderiam ter desenrolado mais. E algumas coisas ficam meio vagas. Por exemplo, tem algumas teorias de que Hala e Shen são mãe e filhas. Mas como isso não é explicitamente colocado em nenhuma parte da leitura, eu resolvi não colocar isso como uma certeza durante o resumo. Mas não é algo que eu negaria como sendo uma verdade, porque realmente parece. E agora se tratando do enredo de ser uma aventura solo de Linda 058, eu acredito que foi uma HQ que super cumpriu com o seu objetivo de passar uma experiência de literalmente loba solitária de Linda. Outra coisa que eu notei bastante, não sei se foi por causa da minha leitura ou o quê, mas é que persiste alguns furos no roteiro do, por exemplo, qual que eram realmente os objetivos de que o Dr. Bex queria sequestrar aquela IA. Um ponto importante de se notar é que claramente o Dr. Bex era contra a Oni, contra o NSC, né? De certa forma, você pode ver que, por um lado, a Linda é, digamos, a parte mais boa dessa história, querendo sempre salvar os sobreviventes do acampamento e tudo mais. Por outro lado, você pode ver que o Dr. Bex também pode ter algum fundo de bondade nele, porque ele podia saber de coisas que talvez outras pessoas não gostariam de saber e que colocariam, enfim, a humanidade inteira em perigo. Você sabe como é que é a Oni, né? A Oni é uma verdadeira caixa de Pandora, né? Outro ponto que eu queria ressaltar também é que muita gente critica essa HQ por parecer que foi uma HQ forçada apenas para ser uma introdução do Halo Pose Discovery. Eu posso dizer que isso é meio verdade, é meio fake. Talvez meio verdade porque realmente o final é meio, assim, como eu disse, faltam alguns trabalhos na parte de desenvolvimento de enredo e que eu acho que eles podiam ter se aprofundado mais. Mas como isso persiste por toda a HQ, eu também posso falar que isso é uma mentira, porque realmente eles prezaram a mesma quantidade de informação do Halo Outro Pose Discovery quanto a mesma quantidade de informação sobre a linda e sobre os eventos no desenrolar da trama, né? Então sim, cara, eu acredito que foi uma jogada de marketing essa HQ, mas não foi apenas focado nisso. Eles fizeram, dividiram corretamente entre desenvolver uma boa história e colocar uma boa propaganda junto nas duas coisas, né? Mas eu não diria que a HQ deve ser desmerecida nem um pouco por causa disso, entendeu? Embora as críticas, no todo o HQ eu gostei bastante da história, da forma mesmo que o simples conteúdo tem diferentes tipos de interpretação e muita riqueza nas ilustrações e outros aspectos que me fizeram gostar muito dela. No mais, eu já falei demais e eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, eu sou o Polonha e nos veremos na próxima. Falou! 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 Obrigado.